Antes de começarmos, eu gostaria de dar um aviso, eu não sou crítico de cinema e a única intenção deste vídeo é a de expressar minhas impressões sobre a obra, nada mais que isto. Muitos já conhecem o estúdio D.B. e sabem que ele sempre nos surpreende com suas animações e histórias comoventes, sempre inovando e mudando a forma como vemos o mundo. Várias dessas histórias são muito bonitas e bem trabalhadas, tanto em seu plot twist quanto em seus enredos mirabolantes e ainda assim muito bem entrelaçados. Eu mesmo sou suspeito na hora de julgar alguma obra desse estúdio, isto por dois motivos. Primeiro porque logo após assistir várias de suas obras, tais como As Memórias de Mernier, Da Colina Cocorico, O Mundo dos Pequeninos, O Castelo Animado, O Reino dos Gatos, Princesa Mononoke, Os Serviços de Entrega de Kiki, eu adorei esse filme, O Castelo no Céu, Meu Amigo Totoro, Um dos meus preferidos, Nausicaã do Vale do Vento e, claro, A Viagem de Chihiro, completando agora a nossa lista também, Aya e a Bruxa. Todas essas obras acabaram fazendo com que eu me tornasse fã das animações desse estúdio. E o segundo motivo é que eu não sou um crítico de cinema e não entendo os critérios utilizados por eles para classificar uma obra. Então, toda a minha opinião expressa nesse vídeo é puramente emocional, não havendo nenhuma regra na hora de julgá-la. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Anime Seno. Vocês estão no quadro Impressões. Da lista de filmes que já assisti desse estúdio, os que mais me marcaram foram O Mundo dos Pequeninos, O Castelo Animado, O Serviço de Entrega de Kiki, A Viagem de Chihiro e, claro, meu preferido, Nausicaã do Vale do Vento. Após formar esta lista de filmes que já assisti, percebi que, de certa forma, já tinha um pequeno conhecimento considerável sobre esse estúdio e passei a me sentir mais confortável em analisar o filme do diretor Goro Miyazaki. A primeira animação totalmente em 3D dos estúdios Deebbe passa-se nos anos 90, na Inglaterra, onde uma menina órfã de 10 anos que cresceu sem saber que era filha de uma bruxa, acaba sendo adotada por um casal de estranhos assustadores, e começa a viver uma série de acontecimentos bizarros e rotineiros com eles. O filme nos supriede já nos seus primeiros minutos, ao nos apresentar uma animação bem fluida e elegante, com um design inovador, muito além do que pelo menos eu esperava para uma animação em 3D, beirando de forma artificial um belo 2D. Isto por si só já havia me ganhado, e apesar de não conhecer absolutamente nada da obra, ficou bem fácil entender que rumo a história iria prosseguir. Logo após o salto temporal de 10 anos, depois que um recém-nascido é abandonado em frente a um orfanato, somos apresentados a nossa protagonista, Aya, uma menina valente, extrovertida, com um toque de liderança e respeitada pelas outras crianças do orfanato. Sua personalidade meio sádica cria um grande contraste com sua aparência, e rende muitos momentos de riso, pelo menos para mim. Mas a partir do momento que Aya é adotada contra gosto, e passa a viver com seus novos pais misteriosos, a história passa-se a se tornar um pouco sombria. E é exatamente neste momento que passei a pensar que talvez, e tão somente talvez, esta não seria uma obra para se recomendar assistir em família. Não que a obra possua cenas de tortura ou inadequadas para menores, Mas o ambiente e alguns detalhes da casa em que nossa protagonista está vivendo, com sua nova mãe, que é uma bruxa, literalmente, e seu novo pai, que é alguma coisa, podem deixar um desconforto em alguns espectadores. Pelo menos foi assim comigo, e é por isto que receio não ser uma obra a se recomendar para qualquer um. Espere, não estou dizendo que não gostei do filme, mas várias pesquisas que fiz me deram a entender que a obra não foi muito bem aceita pelos críticos em geral. Apesar de que alguns elogiaram a maior parte do filme, mas criticaram o seu enredo e principalmente a falta de resposta para várias perguntas que o filme deixou no ar. Já o ponto que mais me frustrou e ao mesmo tempo deixou com esperanças foi o seu final, que acabou não havendo, criando uma grande brecha para uma continuação que pode ou não acabar sendo produzida. O ponto é que, apesar de algumas questões negativas, eu me diverti assistindo ao filme e afirmo ter saído com uma impressão muito positiva sobre a obra, onde creio que, sim, vale muito a pena assistir. Aya to Major é uma excelente recomendação para você que já assistiu a outros filmes do estúdio D.B. Mas logo aviso, mantenha suas expectativas medianas para que assim possa se divertir com o filme, sem que fique desanimado com o seu enredo, que não é ruim, mas está longe de ser inovador e surpreendente. Obrigado a todos vocês que assistiram ao vídeo até o final e se gostaram desta série Impressões, por favor, deixem seu like, pois este tipo de vídeo dá muito trabalho de se produzir, sem falar que faço tudo sozinho. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, continue vendo esta série clicando em um dos recomendados aqui no final e muito obrigado pelo seu apoio. Fique com o próximo vídeo e até mais! Tchau, 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 tchau.